E aí, gente, eu sou uma drag eclética, eu dou de tudo, mas quando é pra gente ser macho, a gente é macho. Cadê a galera do Santa Cruz? Cadê a galera do Nápico? Cadê a minha galera do Esporte? Gente, é um prazer estar aqui nessa décima parada. Não ganha do mundo.